Dizem que eu estou vestida de onça, não sei por quê. Olha só. Parecer alguma onça aí? Parecer alguma onça? Você que fala que eu pareço com uma onça, né amor? É pra usar roupa aqui, gente. A roupa da onça. Quando você for no local, uma mata assim, você procura com a roupa adequada, né? Tem que ser aquela roupa tipo do exército ou uma roupa dessa aqui, ó. Pra onça não vai te pegar. Será que sou amiga, né? Será que é bem assim? Será que é bem assim mesmo? A roupa certa pro local certo. Tem que ser vestida. Você vai no lugar que tem onça, tem que vestir de onça, não é mesmo? Se você vai numa praia, você tem que ficar roupa de praia. Aonde você for. Dentro de casa. Mas dizem que eu estou vestida de onça.